Se realmente você quer aprender o espanhol que os nativos utilizamos todos os dias, você tem que conhecer meu curso Espanhol 21. Link na descrição do vídeo. Ela é uma pessoa muito simpática. Ela é uma pessoa muito simpática. Ela trabalha em uma oficina moderna. Ela trabalha em uma oficina moderna. Ela trabalha em uma oficina moderna. Ela trabalha por a manhã e por as noites estudia. Ela trabalha por a manhã e por as noites estudia. Ela trabalha por a manhã e por as noites estudia. Ela quer ir ao cinema e depois ao restaurante. Ela quer ir ao cinema e depois ao restaurante. Ela quer ir ao cinema e depois ao restaurante. Ela vai ao gimnasio três vezes por semana. 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 Muito bem. Recuerda que um factor importante é que tu intentes imitar. Está bem? Então, quando tu escuchas a frase, tu tens que repetirla tentando imitarme. Intentando imitarme. A imitação é fundamental para que tu mejores cada vez mais tu pronunciación e melhores um pouco mais tu acento. Está bem? Então, tenta imitar. Vamos à próxima frase. Ela almorza todos os dias em ese restaurante. Ela almorza todos os dias em ese restaurante. Ela almorza todos os dias em ese restaurante. Ela está no mercado comprando as coisas para a cena. Ela está no mercado comprando as coisas para a cena. Ela está no mercado comprando as coisas para a cena. Ela está no mercado comprando as coisas para a cena. Ela, além de inglês, fala muito bem o francês e o alemão. Ela, além de inglês, fala muito bem o francês e o alemão. Ela, além de inglês, fala muito bem o francês e o alemão. Ela sai a correr todos os dias de semana com sua irmã. Ela sai a correr todos os dias de semana com sua irmã. Ela sai a correr todos os dias de semana com sua irmã. Ela sai a correr todos os dias de semana com sua irmã. Ela sai a correr todos os dias de semana com sua irmã. Ela sai a correr todos os dias de semana com sua irmã. Recuerda também que é muito importante que você tenha essas frases anotadas para que depois possa repetir elas uma e outra vez. Se você quer melhorar a sua pronunciação, você tem que ouvir este vídeo e repetir ela uma e outra vez. É por isso que este tipo de vídeos é um vídeo que se tem que ver várias vezes ao longo do dia. Está bem? Prosseguimos. 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 e depois se vai a trabalhar. Ela leva a sua filha à escola e depois se vai a trabalhar. Ela diz que dentro de dois anos quer viver em França. Ela diz que dentro de dois anos quer viver em França. Ela diz que dentro de dois anos quer viver em França. Ela nunca compra roupa por internet. Prefere ir ao centro comercial. Ela nunca compra roupa por internet. Prefere ir ao centro comercial. Ela nunca compra roupa por internet. Prefere ir ao centro comercial. Ela vive em uma casa grande e sua irmã vive em um departamento. Ela vive em uma casa grande e sua irmã vive em um departamento. Ela vive em uma casa grande e sua irmã vive em um departamento. Ela sempre chega temprano a sua trabalho. Ela sempre chega temprano a sua trabalho. Ela sempre chega temprano e se acosta muito tarde. Ela se despierta muito e se acosta muito tarde. Ela sempre reclama do preço de as coisas no supermercado. Ela sempre reclama do preço de as coisas no supermercado. Ela sempre reclama do preço de as coisas no supermercado. Ela é mais alta que sua irmã mas mais baixa que sua irmã. Ela é mais alta que sua irmã mas baixa que sua mãe. Ela é mais alta que sua irmã mas baixa que sua mãe. Ela duerme cinco horas por dia e trabalha 8 horas diárias. Ela duerme cinco horas por dia e trabalha 8 horas diárias. e ela duerme cinco horas por dia e trabaja 8 horas diárias. e e e se eu posso ajudar a mais gente, tá bem? Então, dale like ao vídeo e se não te has suscrito, se inscreve agora. Vamos a próxima frase. Ela chega ao trabalho todos os dias a das sete e meia de la mañana. Ela chega ao trabalho todos os dias a das sete e meia de la mañana. Ela chega ao trabalho todos os dias a das sete e meia de la mañana. Ela llega ao trabalho todos os dias a das sete e meia de la mañana. Ela almoça todos os domingos na casa de sua mãe. Ela faz trabalho voluntário, uma vez por mês, em um asilo. Ela faz trabalho voluntário, uma vez por mês, em um asilo. Ela faz trabalho voluntário, uma vez por mês, em um asilo. Ela está organizando a fiesta de cumpleaños de sua melhor amiga. Ela está organizando a fiesta de cumpleaños de sua melhor amiga. Ela está organizando a fiesta de cumpleaños de sua melhor amiga. E aí, Psyu, tem um recado importante para te dar. Aqui, no link da descrição deste vídeo, tem algo importante. Algo que tem o potencial de transformar, literalmente, o seu espanhol. Você tem duas opções. Ou você pode clicar e ver essa transformação ocorrer na história do seu espanhol. Ou você pode continuar do jeito que você está. A escolha é sua. Te vejo do outro lado. Agora vamos a praticar um pouco mais nossa velocidade. Nós temos repetido essas frases de forma um pouco pausada. Agora vamos repetirlas um pouco mais rápido. Vamos. Escucha e repite. Ela tem clases de canto os sábados. Ela é uma pessoa muito simpática. Ela é uma pessoa muito simpática. Ela é uma pessoa muito simpática. Ela trabalha em uma oficina moderna. Ela trabalha em uma oficina moderna. Ela trabalha em uma oficina moderna. Ela trabalha por a manhã e por as noites estudia. Ela trabalha por a manhã e por as noites estudia. Ela trabalha por a manhã e por as noites estudia. Ela quer ir ao cinema e depois ao restaurante. Ela quer ir ao cinema e depois ao restaurante. Ela quer ir ao cinema e depois ao restaurante. Ela vai ir ao cinema. Ela vai 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 ao cinema. Imeatou. Imeatou. Intentando imitar-me. Ela imita-me. Euani é fundamental para que tu mejores cada vez más tu pronunciación e mejores um pouco o mais tu acento. OK? Então, tenta imitar-me. Vamos a la próxima frase. Ella almuerza todos los días en ese restaurante. Ella almuerza todos los días en ese restaurante. Ella está en el mercado comprando las cosas para la cena. Ella está en el mercado comprando las cosas para la cena. Ella está en el mercado comprando las cosas para la cena. Ella está en el mercado comprando las cosas para la cena. Ella está en el mercado comprando las cosas para la cena. Ella, además de inglés, habla muy bien el francés y el alemán. Ella, además de inglés, habla muy bien el francés y el alemán. Ella sale a correr todos los fines de semana con su hermana. Ella sale a correr todos los fines de semana con su hermana. Ella sale a correr todos los fines de semana con su hermana. Ella ve la tele con su esposo cuando regresa del trabajo. Ella ve la tele con su esposo cuando regresa del trabajo. Ella ve la tele con su esposo cuando regresa del trabajo. Recuerda también que es muy importante que tú tengas estas frases anotadas para que después puedas repetirla una y otra vez. Si tú quieres mejorar tu pronunciación, tú tienes que escuchar este video y repetir una y otra vez. Es por eso que este tipo de videos es un video que se tiene que ver varias veces a lo largo del día. ¿Está bien? Prosseguimos. Prosseguimos. Link en la descripción del video. Ella no sabe bailar, pero canta muy bien. Su voz es lindísima. Ella no sabe bailar, pero canta muy bien. Su voz es lindísima. Ella no sabe bailar, pero canta muy bien. Su voz es lindísima. Ella lleva a su hija a la escuela y después se va a trabajar. Ella lleva a su hija a la escuela y después se va a trabajar. Ella lleva a su hija a la escuela y después se va a trabajar. Ella dice que dentro de dos años quiere vivir en Francia. Ella dice que dentro de dos años quiere vivir en Francia. Ella nunca compra ropa por internet. Prefiere ir al centro comercial. Ella nunca compra ropa por internet. Prefiere ir al centro comercial. Ella nunca compra ropa por internet. Prefiere ir al centro comercial. Ella vive en una casa grande y su hermana vive en un departamento. Ella vive en una casa grande y su hermana vive en un departamento. Ella vive en una casa grande y su hermana vive en un departamento. Ella siempre llega temprano a su trabajo. Ella siempre llega temprano a su trabajo. Ella se despierta muy temprano y se acuesta muy tarde. Ella se despierta muy temprano y se acuesta muy tarde. Ella se despierta muy temprano y se acuesta muy tarde. Ella siempre reclama del precio de las cosas en el supermercado. Ella siempre reclama del precio de las cosas en el supermercado. Ella siempre reclama del precio de las cosas en el supermercado. Ella es más alta que su hermana, pero más baja que su madre. Ella es más alta que su hermana, pero más baja que su madre. Ella es más alta que su hermana, pero más baja que su madre. Ella es más alta que su hermana, pero más baja que su madre. Ella duerme cinco horas por día y trabaja ocho horas diarias. Ella duerme cinco horas por día y trabaja ocho horas diarias. Ella duerme cinco horas por día y trabaja ocho horas diarias. Y si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete ahora mismo y dale like al video, porque realmente este video está muy bueno, te está ayudando mucho. Y cuando tú le das like al video, cuando tú te suscribes al canal, el YouTube entiende que este video es un video bueno que realmente está ayudando. Y de esta forma el YouTube lo recomienda a más personas y así yo puedo ayudar a más gente. ¿Está bien? Entonces dale like al video y si no te has suscrito, suscríbete ahora. Vamos a la próxima frase. Ella llega al trabajo todos los días a las siete y media de la mañana. Ella llega al trabajo todos los días a las siete y media de la mañana. Ella llega al trabajo todos los días a las siete y media de la mañana. Ella llega al trabajo todos los días a las siete y media de la mañana. Ella almuerza todos los días a las siete y media de la mañana. Ella llega al trabajo todos los días a las siete y media de la mañana. Ella hace trabajo voluntario una vez por mes en un asilo. Ella hace trabajo voluntario una vez por mes en un asilo. Ella está organizando la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga. Ella está organizando la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga. Ella está organizando la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga. Ella es una persona muy simpática. Ella es una persona muy simpática. Ella es una persona muy simpática. Ella trabaja en una oficina moderna. 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 Ella trabaja por la mañana y por las noches estudia. Ella trabaja por la mañana y por las noches estudia. Ela trabalha por a manhã e por as noites estudia Ela quer ir ao cinema e depois ao restaurante Ela quer ir ao cinema e depois ao restaurante Ela quer ir ao cinema e depois ao restaurante Ela vai ao gimnasio três vezes por semana Ela vai ao gimnasio três vezes por semana Ela vai ao gimnasio três vezes por semana Muito bem Recuerda que um factor importante é que tu intentes imitar Está bem? Então, quando tu escuchas a frase, tu tens que repetirla Intentando imitarme Intentando imitarme A imitación é fundamental para que tu mejores cada vez más tu pronunciación E mejores un pouco más tu acento Está bem? Então, tenta imitar Vamos a la próxima frase Ela almuerza todos os dias en ese restaurante Ela almuerza todos os dias en ese restaurante Ela está en el mercado Ela está en el mercado comprando las cosas para la cena Ela está en el mercado comprando las cosas para la cena Ela está en el mercado comprando las cosas para la cena Ela, además de inglés, habla muy bien el francés y el alemán Ela, además de inglés, habla muy bien el francés y el alemán Ela, además de inglés, habla muy bien el francés y el alemán Ela sale a correr todos os fines de semana con su hermana Ela sale a correr todos os fines de semana con su hermana Ela sale a correr todos os fines de semana con su hermana Ela ve la tele con su esposo cuando regresa del trabajo Ela ve la tele con su esposo cuando regresa del trabajo Ela ve la tele con su esposo cuando regresa del trabajo Recuerda también que es muy importante que tú tengas estas frases anotadas Para que después puedas repetirla una y otra vez Si tú quieres mejorar tu pronunciación Tú tienes que escuchar este video y repetir una y otra vez Es por eso que este tipo de videos es un video que se tiene que ver varias veces a lo largo del día ¿Está bien? Proseguimos Aprender espanhol no tiene nada a ver con su edad Con su inteligencia o con su conocimiento previo Aprender espanhol no tiene nada a ver con método Conhece mi curso Espanhol 21 Link en la descripción del video Ella no sabe bailar Pero canta muy bien Su voz es lindísima Ella no sabe bailar Pero canta muy bien Su voz es lindísima Ella no sabe bailar Ella no sabe bailar Pero canta muy bien Su voz es lindísima Ella lleva a su hija a la escuela Y después se va a trabajar Ella lleva a su hija a la escuela Y después se va a trabajar Ella lleva a su hija a la escuela Y después se va a trabajar Ella dice que dentro de dos años quiere vivir en Francia Ella dice que dentro de dos años quiere vivir en Francia Ella nunca compra ropa por internet Prefiere ir al centro comercial Ella nunca compra ropa por internet Prefiere ir al centro comercial Ella nunca compra ropa por internet Prefiere ir al centro comercial Ella vive en una casa grande Y su hermana vive en un departamento Ella vive en una casa grande Y su hermana vive en un departamento Ella siempre llega temprano a su trabajo 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 Ella se despierta muy temprano Y se acuesta muy tarde Ella se despierta muy temprano Y se acuesta muy tarde Ella se despierta muy temprano Y se acuesta muy tarde Ella siempre reclama del precio de las cosas en el supermercado Ella siempre reclama del precio de las cosas en el supermercado Ella siempre reclama del precio de las cosas en el supermercado Ella es más alta que su hermana Pero más baja que su madre Ella es más alta que su hermana Pero más baja que su madre Ella es más alta que su hermana Pero más baja que su madre Ella duerme cinco horas por día Y trabaja ocho horas diarias Ella duerme cinco horas por día Y trabaja ocho horas diarias Y si todavía no te has suscrito al canal Suscríbete ahora mismo Y dale like al video Porque realmente este video Está muy bueno Te está ayudando mucho Y cuando tú le das like al video Cuando tú te suscribes al canal El YouTube entiende que este video Es un video bueno Que realmente está ayudando Y de esta forma El YouTube lo recomienda a más personas Y así yo puedo ayudar a más gente ¿Está bien? Entonces dale like al video Y si no te has suscrito Suscríbete ahora Vamos a la próxima frase Ella llega al trabajo Todos los días A las siete y media De la mañana Ella llega al trabajo Todos los días A las siete y media De la mañana Ella llega al trabajo Todos los días A las siete y media De la mañana Ella llega al trabajo Todos los días A las siete y media De la mañana Ella almuerza Todos los domingos En la casa De su madre Ella almuerza Todos los domingos En la casa De su madre Ella almuerza Todos los domingos En la casa De su madre Ella hace trabajo Voluntario Una vez por mes En un asilo Ella hace trabajo Voluntario Una vez por mes En un asilo Ella hace trabajo Voluntario Una vez por mes En un asilo Ella está organizando La fiesta de cumpleaños De su mejor amiga Ella está organizando La fiesta de cumpleaños De su mejor amiga Ella está organizando La fiesta de cumpleaños De su mejor amiga La fiesta de cumpleaños La fiesta de cumpleaños Ahora vamos a practicar Un poquito más Nuestra velocidad Nosotros hemos repetido Estas frases De forma Un poquito pausada Ahora vamos a repetirlas Un poquito más rápido Vamos Escucha y repite Ella tiene clases de canto Los sábados Ella tiene clases de canto Los sábados Ella tiene clases de canto Los sábados Ella es una persona Muy simpática Ella es una persona Muy simpática Ella es una persona Muy simpática Ella trabaja en una oficina moderna Ella trabaja en una oficina moderna Ella trabaja en una oficina moderna Ella trabaja por la mañana Y por las noches Ella trabaja en una oficina moderna Ella trabaja en una oficina moderna Ella trabaja por la mañana Y por las noches Ella trabaja en una oficina moderna Ella trabaja en una oficina moderna Ela quer ir ao cinema e depois ao restaurante. Ela quer ir ao cinema e depois ao restaurante. Ela quer ir ao cinema e depois ao restaurante. Ela vai ao gimnasio três vezes por semana. Ela vai ao gimnasio três vezes por semana. Ela vai ao gimnasio três vezes por semana. Muito bem. Recuerda que um fator importante é que tu tentes imitar. Está bem? Então, quando tu escuchas a frase, tu tens que repetir a tentando imitar-me. Intentando imitar-me. A imitação é fundamental para que tu mejores cada vez mais tu pronunciación e mejores um pouco mais tu acento. Está bem? Então, tenta imitar. Vamos à próxima frase. Ela almoça todos os dias em ese restaurante. Ela almoça todos os dias em ese restaurante. Ela almoça todos os dias em ese restaurante. Ela está no mercado comprando as coisas para a cena. Ela está no mercado comprando as coisas para a cena. Ela está no mercado comprando as coisas para a cena. Ela está no mercado comprando as coisas para a cena. Ela, além de inglês, fala muito bem o francês e o alemão. Ela, além de inglês, fala muito bem o francês e o alemão. Ela, além de inglês, fala muito bem o francês e o alemão. Ela está no mercado comprando as coisas para a cena. Ela está no mercado comprando as coisas para a cena. semana com sua irmã. Ela sai a correr todos os fins de semana com sua irmã. Ela vê a tele com sua esposa quando regressa do trabalho. Ela vê a tele com sua esposa quando regressa do trabalho. Ela vê a tele com sua esposa quando regressa do trabalho. Lembre-se também que é muito importante que você tenha essas frases anotadas para que depois você possa repetir uma e outra vez. Se você quer melhor a sua pronuncia, você tem que ouvir este vídeo e repetir uma e outra vez. É por isso que este tipo de vídeos é um vídeo que se tem que ver várias vezes ao longo do dia. Está bem? Prosseguimos. Cansado de cursos fracos de espanhol? Convido você a conhecer meu curso Espanhol 21. Link na descrição do vídeo. Ela não sabe cantar, mas canta muito bem. Su voz é lindíssima. Ela leva a sua filha para a escola e depois vai trabalhar. Ela leva a sua filha para a escola e depois vai trabalhar. Ela leva a sua filha para a escola e depois vai trabalhar. Ela diz que dentro de dois anos quer viver em França. Ela diz que dentro de dois anos quer viver em França. Ela nunca compra roupa por internet. Ela nunca compra roupa por internet. Prefere ir ao centro comercial. Ela nunca compra roupa por internet. Ela nunca compra roupa por internet. Prefere ir ao centro comercial. Ela nunca compra roupa por internet. Prefere ir ao centro comercial. Ela nunca compra roupa por internet. Prefere ir ao centro comercial. Ela nunca compra roupa por internet. Prefere ir ao centro comercial. Ela vive em uma casa grande e sua irmã vive em um departamento. Ela vive em uma casa grande e sua irmã vive em um departamento. Ela sempre chega temprano a sua trabalha. 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 Ela se desperta muito tarde e se acorda muito tarde. Ela se desperta muito tarde e se acorda muito tarde. Ela se desperta muito tarde e se acorda muito tarde. Ela sempre reclama do preço das coisas no supermercado. Ela sempre reclama do preço das coisas no supermercado. Ela sempre reclama do preço das coisas no supermercado. Ela é mais alta que sua irmã, mas baixa que sua mãe. Ela é mais alta que sua irmã, mas baixa que sua mãe. Ela é mais alta que sua irmã, mas baixa que sua mãe. Ela dorme cinco horas por dia e trabalha oito horas diárias. Ela dorme cinco horas por dia e trabalha oito horas diárias. Ela dorme cinco horas por dia e trabalha oito horas diárias. E se ainda não te has suscrito ao canal, suscríbete agora mesmo e dale like ao vídeo, porque realmente este vídeo está muito bom e te está ajudando muito. E quando tu le das like ao vídeo, quando tu te suscribes ao canal, o YouTube entende que este vídeo é um vídeo bom que realmente está ajudando. E de esta forma, o YouTube recomenda a mais pessoas e assim eu posso ajudar a mais gente. Está bem? Então, dale like ao vídeo e se não te has suscrito, suscríbete agora. Vamos à próxima frase. Ela chega ao trabalho todos os dias a las sete e meia da manhã. Ela chega ao trabalho todos os dias a las sete e meia da manhã. Ela chega ao trabalho todos os dias a las sete e meia da manhã. Ela chega ao trabalho todos os dias a las sete e meia da manhã. Ela chega ao trabalho todos os dias a casa de sua mãe. Ela chega ao trabalho todos os dias a casa de sua mãe. Ela chega ao trabalho todos os dias a las sete e meia da manhã. Ela almoça todos os domingos na casa da sua mãe. Ela faz trabalho voluntário, uma vez por mês, em um asilo. Ela faz trabalho voluntário, uma vez por mês, em um asilo. Ela faz trabalho voluntário, uma vez por mês, em um asilo. Ela está organizando a fiesta de cumpleaños de sua melhor amiga. Ela está organizando a fiesta de cumpleaños de sua melhor amiga. Ela está organizando a fiesta de cumpleaños de sua melhor amiga.